Música Eu não estaria gritando contra eles Eu não estaria gritando contra eles Eu ia dizer para ele não desistir, para ele continuar Porque a gente acredita que tem muita invenção em volta de tudo isso E que o povo quer ele, a gente quer ele de volta, Lula para presidente Eu diria ao Lula que ele é um cretino, sem vergonha Que ele é um mentiroso e que o lugar dele é na cadeia Que ele apodreceu os poderes do país Todo mundo tem o rabo na mão dele Eu mandei uma mensagem de apoio para ele Sobretudo de apoio, para ele aguentar firme A história, botou ele lá, ele já faz parte da história E as coisas vão... Ele já é a figura histórica do Brasil Ele é o eterno presidente do Brasil Então as coisas vão dar certo para o lado dele Se ele for preso, várias figuras históricas foram Mas ele está sendo a pessoa que está lá para defender o povo brasileiro E a parcela consciente está vendo isso Por que tanta mentira? Para chegar ao poder, ele usou tanta mentira Prometeu tanta coisa, iludiu tantas pessoas Prometeu tantas coisas, tantos empregos E deixou o país nessa situação Eu dizia, por que isso, Lula? Com certeza eu agradeceria por tantas obras, projetos sociais Por mais igualdade que esse país teve durante os governos Lula Eu diria que ele deveria colocar a mão na consciência E pesar o que tudo ele fez de ruim para a gente Enganando o povo E o povo acreditando piamente em tudo que ele fala Eu diria para o presidente Lula não desistir E a manifestar minha solidariedade para ele Porque acho que ninguém fez mais pelos mais necessitados do Brasil do que ele Nossa, ele deu com uma mão e tirou com as duas Na minha opinião Porque eu pediria para ele deixar de ser corrupto Para devolver o que ele nos tirou Bom, eu diria que eu primeiramente queria dar uma foto com ele E que eu voto nele desde que eu comecei a votar Eu tinha 16 anos, já faz tempo E que eu estou com ele, viu? E que vai dar tudo certo Que é o momento dele se retirar da política E pegar sua mochila e ir para a cadeia Ele ceifou a dignidade do povo brasileiro Se hoje eu encontrasse o Lula Continue firme, meu presidente Continue que estamos na luta Porque o povo está do lado Não é uma minoria, é o latifúndio Que está pagando para ter essas ofensas Eu diria que a casa caiu, né? A casa caiu Então Lula é o melhor presidente da nossa história E um baita exemplo para as pessoas De que cada um de nós pode fazer política E política para quem geralmente precisa Que são os mais pobres, os excluídos As mulheres, os negros, as negras A juventude, os índios, as índias Os excluídos em geral do nosso país Caso de corrupção do Mensalão Do Petrolão Do Sítio Do Triplex E diversos outros que já foram comprovados Então Lula, estou muito decepcionado contigo Eu votei em ti Mas o Lula nunca mais Agora o lugar do Lula, na minha opinião É na papuda Eu pediria para ele retomar As melhorias sociais Que estavam sendo feitas No governo dele e da Dilma Revogar a lei da terceirização Revogar a lei, a reforma trabalhista Que só traz prejuízo para nós trabalhadores Quando ele foi presidente do Brasil Seria hipocrisia minha dizer Que o cara não fez um trabalho relativo Mas só que o seguinte Ele usou de uma prerrogativa Que não pode acontecer Em uma sociedade democrática Que é da corrupção Então assim, cara, Lula, vai para a cadeia Vai viver o resto da tua vida Que tem lá Atrás das grades Eu vou passar a mensagem De que ele fez muito pelo povo brasileiro Que eu sou completamente a favor Da proposta dele E que eu votaria Lula com certeza E não vai ter golpe É Lula para 2018 Presidente, acabou Vai para casa Responda na justiça os seus crimes Acabou, presidente Vai para casa Lula, Lula Lula, Lula Lula, Lula Lula, Lula Obrigada.